Meu nome é Fábio Mariano e eu tô passando aqui para tirar algumas dúvidas. Para quem não me conhece, eu sou presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Náuticas e tem surgido muitas dúvidas aqui da diferença de arraio amador, mestre amador e mestre de lancha. Então eu vou te esclarecer para quem vai fazer concurso para bombeiro, para quem quer pilotar a própria lancha, para quem deseja trabalhar e não sabe se habilitação pode ou não trabalhar. Então eu tô passando para tirar essas dúvidas. Quais são as categorias que a gente tem hoje dentro da marinha para pilotar uma lancha? Primeiramente existe um regramento aqui dentro da marinha, né? Quem regra o que e quem não regra o que. Nós temos a categoria de amador, tá? Então as categorias de capitão amador, mestre amador, arraz, motonauta e veleiro, que são as categorias de carteira, elas estão hoje enquadradas na norman 03, tá assim? Então tudo que a gente falar hoje de arraio amador vai tá escrito aqui. Eu não tô inventando lá. Então que você aí que tá chegando aí, pô Mariana, eu quero, comandante, eu quero entender um pouquinho mais aí do sistema de carteiras da marinha do Brasil. A marinha do Brasil é autoridade máxima que vai fazer a fiscalização, né? As atividades de maras dentro e fora do mar. Que coisa seria fora do mar? Lagoas, lagunas e rio, né? Então você deve andar pela barra ali, você vê que no canal da barra tem a marinha, você que do interior aí sabe que no interior também tem a marinha. Então a marinha do Brasil é a autoridade máxima que faz os regramentos. Para cada atividade dentro do sistema da marinha nós temos uma atividade profissional. No nosso caso, as atividades que a gente vai falar estão na norma 03. Mas se eu fosse, por exemplo, um moço de conversa, se eu fosse um capitão de um curso, eu estaria na norma 13, tá? Essa é a norma 13. A norma 13, ela trata normas da autoridade marítima para a carreira de aquavilares. Então, vamos ser a norma 13 e vamos falar sobre a norma 03 que nos interessa. Vamos lá. O que que nós temos que esclarecer? O que que é o Arraio Amador aqui? O Arraio Amador é aquele cidadão que vai conduzir em barcos, barcos, lanchas, escunas, barcos de pequeno e grande porte, desde que a embarcação ela esteja com o nome de Arraio Amador, esteja com esporte recreio. Então, todo Arraio Amador conduz embarcações de esporte recreio. Eu posso conduzir uma barca comercial? Não. Atividade de esporte recreio. Pode fazer atividade comercial? Não. Comprei um veleiro, né? É, vou fazer charter. O que que é o charter? Aquele passeio do dia. Dei charter. Eu passei do dia. Vou conduzir pessoas para passear aqui na Baía de Guanabara. Não posso fazer, tá? Então, assim, a atividade de Arraio Amador é uma atividade exclusivamente para esporte recreio. Independente do tamanho da embarcação, desde que ela esteja assim com o documento esporte recreio, você pode conduzir. Posso conduzir a lancha Roberto Carlos, 60 pés, se tiver com esporte recreio, você vai fazer, vai poder conduzir. É, como eu falei para vocês, a Marinha, ela é a autoridade máxima de fiscalização. Você sabe que a Marinha tem uma organização na Marinha, chama-se organização administrativa. Nós temos as capitanias, as delegacias, as agências, né? Cada capital tem a sua capitania e tem as suas delegacias. Delegacia de Itacuruçá, delegacia de Cabo Frio, delegacia do Rio de Janeiro. O Arraio Amador, ele é, determina que ele tem que navegar em uma área determinada abrigada, ok? Vamos lá. As áreas abrigadas são divididas em área abrigada 1 e área abrigada 2, né? Tem lugares que só tem uma área abrigada, mas aqui no Rio, vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro, tá? Você que tá me ouvindo aqui do Rio. No Rio de Janeiro, nós temos área abrigada número 1 e 2. Qual é a nossa área abrigada número 1? Você tá aqui dentro da Baía de Guanabara, você passa pela Boca da Barra, vai até Niterói, todo lado esquerdo pra dentro da Baía de Guanabara, pro lado da ponte, ali naquele forte Santa Cruz, é a área número 1. Passando dali, que a gente pode falar o quê? Que é Praia Vermelha, Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon, São Corrado e Barra, área 2. Então, assim, o Rio de Janeiro se divide em área 1 e área 2. Então, o Arraio Amador, ele pode o quê? Ele pode conduzir a embarcação dentro desses limites que estão predestinados na norma, né? Na nossa capitania determinou, né? Que a gente faça ali a nossa navegação. Resumindo, o Arraio Amador, ele pode navegar em uma área restrita de navegação, navegação 2. Por que que é dividida as áreas de navegação? Porque tem embarcações que só pode navegar em área 1, em área 2 ou mar aberto. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, quais são as embarcações de área 1, área 2 e mar aberto. A gente vai falar sobre a carteira. Revisando, a carteira de Arraio Amador é pra aquele pessoa, né? O tripulante que vai conduzir uma embarcação que está no seu documento de esporte de recreio em uma área restrita. Legal? Professor, qual é a diferença de mestre e amador? O mestre e amador é um pouquinho diferente. Então, o mestre e amador é uma navegação costeira, tá? É uma navegação costeira. Então, você vai poder costear todo o nosso litoral. A gente chama de portos brasileiros, né? Então, você vai passar por todos os nossos portos costeando. E ele tem um limite, né? Então, ele tem até 20 milhas náuticas ou do olho nu. Então, assim, você não pode sair. Vamos pegar o nosso caso prático aqui. Área de navegação 1 e 2, né? Então, professor, com o meu mestre, eu tô no Rio de Janeiro, com o meu Arraio Amador, eu posso ir até Angra 2? Não pode. Por quê? Porque o limite que você vai até ali, vai até a parte ali da barra. Professor, eu sou mestre. Então, você vai poder costeando até lá a Ilha Grande, vai poder. Professor, eu tô no Rio, que ele é transformador. Eu posso ir com o meu Arraio Amador? Não. Eu só posso ir com o mestre costeando até 20 milhas náuticas. Então, não adianta eu andar 40 milhas, que já é uma outra carteira. É de capitão. Deu pra entender a nossa grande diferença de mestre e capitão na questão de prova, tá? A matéria de amador é uma matéria mais básica. A de mestre, já quando a gente vai fazer a prova, ela já tem que ser usada o quê? Ela já vai trabalhar com as questões de cálculos na navegação por aproximação na questão das cartas náuticas. São cálculos de longitude e latitude com uma regra paralela, que é outro processo, tá? Vamos lá. Professor, como é que eu faço a minha carteira de Arraio Amador? Depois eu vou passar um PowerPoint pra vocês aqui, o passo a passo, tá? Se você não gravou, você vai gravar no PowerPoint. Primeira coisa, eu quero fazer o Arraio Amador. Qual é o meu processo de Arraio Amador? Primeiro, eu pago uma taxa de R$52,00, que é uma GRU, Guia de Recolhimento da União. Beleza. O que mais? Eu tenho que procurar uma escola credenciada na Capitania dos Esportes. Como é que eu acho, professor? Você vai lá na Marinha, você vai entrar no lado lá na Marinha, vai clicar em cima, Escola Credenciada. Legal. Eu vou procurar essa escola credenciada. Então, você vai marcar com ela uma aula, que essa aula tem de 6 horas pra área de Arraio Amador, e ela tem 3 horas pra motonauta. Tranquilo? Então, vamos lá. Procedimento. Paguei a taxa, achei a escola. A escola tem o valor lá. Você vai acertar o valor com a escola, que eu não vou falar, você procura a escola lá. Acertei lá com a escola o valor. Eu vou ter a aula. No final dessa aula, eu vou receber um atestado. Professor, e aula teórica? Hoje, a Marinha não tem mais aula teórica. Antigamente, tinha que ir pra uma sala de aula, fazer uma aula teórica. Aí você, depois ia, marcava lá onde a lancha tava, o jet tava lá, a moto aquática, você fazia e ia embora. Hoje, foi suprimida essa questão da aula teórica. A aula teórica é dada dentro da lancha. Vamos lá. Paguei R$52, fiz a aula prática. No final da aula, ou um dia depois, depende de cada escola, você vai receber um atestado, tá? Esse atestado vai comprovar que você esteve na escola fazendo aula. Anteriormente ao atestado, essa escola já vai ter informado a Marinha que você tá em aula. Por quê? Porque você vai pilotar. E se você tiver uma fiscalização da Marinha, o que vai acontecer? A Marinha vai te pedir a carteira, você não vai ter mais a escola já ter mandado lá pro sistema lá que você tá pilotando. Então, vamos lá. Você vai tá pilotando a sua, né, lá, seis horas. Recebeu o atestado. Chega legal. Você já pagou o GRU, recebeu o atestado. Qual o procedimento? Eu tenho que marcar a entrega de documentos da Marinha. Então, eu vou entrar no link da Marinha. Vou lá botar o link de enrogamento eletrônico. Vai abrir a capitania ou a delegacia onde eu quero. Eu vou digitar o serviço que é a habilitação de arraio amador. Vou colocar lá a numeração da minha GRU. Vai abrir o serviço, né? Eu já paguei e vai dizer o seguinte, vou entregar documentos na capitania do Rio tal dia. Vai abrir a agenda da capitania e você vai lá entregar. Não é a prova. É entrega de documento. Vamos lá. Não é a prova. É entrega de documento. Entreguei os documentos. Quais são os documentos que eu vou levar lá na capitania pra entregar no dia que eu marquei? Um, o Jairio paga. Dois, atestado da aula prática por escola carenciada. Com prévio plano de aula, entrega a capitania anterior à aula que você fez. Três, CNH. Professor, eu não tenho CNH. Então, você vai entregar carteira de identidade com CPF e vai fazer um atestado médico. Por que o atestado médico? Quando eu tenho CNH, eu não preciso do atestado. Por quê? Porque se eu estou pilotando o carro, automaticamente o DETRAN já disse que eu estou com meu exame em dia e a Marinha aceita por tabela, achando que você já está preparado pra pilotar porque você já pilota o carro. Beleza? Eu não tenho CNH. Atestado. Comprovante de endereço. Professor, está no nome da minha esposa, no nome da minha mãe. Não tem problema. Declaração lá. Declarei que eu moro em tal lugar. Show. Aí, o que eu fiz? Entreguei. GRU. Decomprovante de endereço. CNH atestado. Vou fazer uma requisição do capitão dos portos. que você recebe na hora. Ela escreve lá. Quero fazer o curso. Quero fazer a prova. Você vai dizer pro capitão dos portos. Vamos juntar um processo. Aí, vai entregar lá no balcão. Aí, no balcão, o comandante vai dizer o seguinte. Lá, o sargento, o comandante, o cabo, o soldado, o tenente, o capitão, o capitão de fragata. Vai dizer o seguinte. Você quer a prova qual dia? Aí, vai marcar a prova lá naquele local. Eu escolhi Rio de Janeiro. Eu estou no balcão do Rio. Marcou a prova por um determinado tempo. Vou chegar lá com o meu protocolo que eu recebi. Vou entrar na sala de aula. São 40 questões. Eu tenho que acertar 20. Fiz. Passei. Você já sai ali com o resultado na hora. Vai lá no GAP, que é o grupo de atendimento ao público. Faz a sua foto. Hoje a carteira é com foto, tá? Você faz a sua foto. E aí, daqui a um prazo lá, que a manhã determina, em até 30 dias você vai receber a carteira sua de habilitação náutica. Beleza? Vamos entender o processo. Processo 1. Eu só posso navegar em áreas abrigadas. 1 e 2. Processo 2. Eu pago uma G.R.U. de R$ 52,00. Marco em uma escola náutica. Faço um curso. Pego o atestado prático. Processo 3. Com o atestado G.R.U. Com o provante de endereço. CNH ou o atestado médico. Eu marco a entrega de documento. Marquei a entrega. Entreguei. Autorizei a prova. Marcou a prova pra uns dias depois. Fui fazer a prova. 40 questões. Acerto o 20. Aprovei. Saio aprovado. Entro lá na sala, faço a foto e até 30 dias tenho a carteira. Tranquilo? Isso aí eu tô lhe falando na questão do arraiz. Professor, fiz o arraiz amador. Quanto tempo eu preciso pra fazer o mestre amador? Pegou a carteira, você vai no computador, gera uma nova G.R.U. E a G.R.U. já marca lá pra entrega de documento pra mestre amador. Não precisa vincular a escola anáutica. Não precisa pagar nada. Você vai pegar a matéria que tá dentro da Normã 03, né? Vai pegar a bibliografia, vai estudar e vai fazer a prova. Não é fácil. Tem cálculo. Tem problema. É só estudar. Quero contratar uma escola pra me ensinar. Tranquilo. Você pode contratar. Mas não é obrigatório. Você pode fazer isso. Vamos lá. Paguei R$52,00 pra fazer o mestre. 40 questões, acerta a metade. Vou entregar a documentação na Marinha. Qual é a documentação na Marinha? Tudo de novo. CNH. Comprovante de endereço. GRU. Só que agora não tem atestado. E a tua carteira, uma cópia da tua carteira de habilitação de arraiz. Porque você já tem a carteira. Marquei a prova, mesma coisa. 40 questões, tem que acertar 20. Só que na prova de mestre, você vai levar uma régua paralela. Vai levar um esquadro. Vai levar, né? Porque lá é um outro processo, entendeu? É um outro processo. Então assim, a prova de não tem nada a ver com a prova de arraiz. Passei. Dá a volta no gap, faz a foto e você virou o mestre, tá? Hoje eu não vou falar de capitão. Depois tem a de capitão, né? Só pra título de informação, o capitão é aquele cara que pode navegar pelas... É uma navegação astronômica, né? É o próximo módulo. Mas aí eu não vou falar. O capitão pode ser de porto a porto. Outra dúvida aqui. Então eu sou... Eu vou falar pra questão de concurso. Tá pra ser o concurso dos bombeiros, o edital não saiu ainda. E o edital lá pede o quê? Mestre de lancha. E às vezes o... O pessoal vê o vídeo, um aluno meu aqui que tá se preparando comigo, né? Ele me procura. Professor, eu quero fazer o curso de mestre de lancha. Não existe mestre de lancha, tá? Isso aí é uma nomenclatura usada internamente na organização administrativa lá do Corpo de Bombeiros, que ele criou um cargo de mestre de lancha. Mas aqui na norma 03, que é a norma que estabelece a norma pra condução de embarcação de esporte de recreio, nós temos só capitão, mestre, arraiz, motonauta e veleiro, tá? Eu foquei aqui em duas habilitações. Eu foquei aqui no arraiz e foquei aqui no mestre pra você entender, beleza? Tranquilo? Deu pra entender? Não existe... Mas na norma... Você tinha me mostrado a norma 13. O que é norma 13? Norma as autoridades de margem pra carreira de aquaveria. Não existe mestre de lancha aqui também. Então, tô passando isso pra você, tá? Isso não existe, tá? Então, vamos aguardar o edital pra ver o que tá acontecendo, né? Você... Então, provavelmente vai ter uma adequação no edital onde vai falar ou de arraiz ou de mestre, né? Provavelmente essa palavra, mestre de lancha, só foi uma nomenclatura interna lá na hora de divulgar o curso, né? A vaga que o pessoal queria. Eu vou passar um PowerPoint aqui pra vocês. É um PowerPoint bem legal e aí vocês vão poder, nesse PowerPoint aqui, ter uma visualização melhor do que eu falei, tá? Grande abraço pra vocês aí. Vão dar uma olhadinha no PowerPoint aí. Eu agradeço mais uma pra vocês. Eu vou narrar o PowerPoint e vocês vão entender também visualmente o que eu tô falando. Dando continuidade agora à nossa aula, né? Eu falei um pouquinho que ia passar um PowerPoint. Primeiramente, queria falar pra vocês aqui que a gente é credenciado, tá na Marinha do Brasil pra fazer habilitações náuticas. Aí a gente tem um credenciamento público. E esse aqui é meu WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu tô aqui pra responder pra vocês, ok? Vamos lá. Estão falando sobre arraiz amador, né? E vamos falar sobre o mestre amador e a diferença. Mestre amador, arraiz amador e mestre lancha. Então, primeiramente, o mestre amador é apto a conduzir embarcações no limite da navegação interior, exceto moto aquática. Lembra que eu falei pra vocês da navegação interior 1 e 2? Então, toda a área de 1 e 2 a gente pode navegar. Qual que é a navegação? Qual é a área 1 e 2? Rio de Janeiro, área 1. Você tá aqui dentro da Urca, você vai em direção a Niterói. Você vai ter um forte Santa Cruz daquela parte, o lado esquerdo pra dentro, né? Que depois vocês vão aprender que o lado esquerdo aqui dentro chama-se bombordo, dentro de um barco. E o lado direito chama-se boreste. Mas nesse caso aqui, não é a aula de navegação, se eu entender de que é o lado esquerdo aqui. Pra dentro da Baía de Guanabara, navegação 1. Lado direito, que é o nosso boreste, não o nosso barco. Nós vamos ter o quê? Nós temos Praia Vermelha, nós temos Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon. Nós chegamos até a Barra da Tijuca como limite, né? E você vai até a Niterói e volta, área 2. Então, a gente pode navegar na área 2. Professor, qual é o barco que eu posso navegar? Qualquer barco estiver credenciado, estiver como esporte recreio. Estiver lá credenciado na marinha, estiver lá escrito como esporte recreio. Uma lancha de 60 pés Roberto Carlos, eu posso? Pode. Kayak, pode. Então, a Raiz Amadora vai conduzir toda a embarcação que tiver com esporte e recreio. Professor, eu tenho uma lancha e quero botar 10 pessoas pra conduzir e cobrar pra fazer o churrasquinho. Não pode, é crime. Isso tá tipificado como crime, tá? Se não pode, você vai ser multado, você vai perder a carteira e vai ser, vai tomar autuação. Mas isso é questão de prova e questão de concurso, tá? Vamos lá, continuar. Eu já falei pra vocês, navegação de interior A1 e 2. Aqui embaixo fala da questão do mestre, né? Que ele pode navegar em toda a nossa costa, aqui em ser nacional ou internacional, respeitando 20 milhas náuticas, ok? Professor, eu tô louco pra fazer a minha carteira. Independente do concurso sair ou não, eu quero fazer. Qual é o procedimento? Primeiro, o procedimento, você vai me procurar, né? Ou vai procurar uma escola carenciária, mas eu sugiro que você me procure. Me procurando uma escola carenciária, você vai pagar uma GRU, tá? Que é Guia de Recolhimento da União de 52 reais. Essa aqui, quando você gerar no site da Marinha, você já vai dizer qual é o serviço que você quer. Você quer habilitação, quer chá, né? De arraio amador. Vou procurar a minha escola náutica, uma escola carenciária pela Marinha. Vou fazer a aula prática. A aula prática tem em torno de 6 horas, uma manhã ou uma tarde. Dentro dessa aula prática, já tem aula teórica junto. Acabei a aula. No meu caso, você já vai pegar o seu atestado prático e vai agendar na Marinha. Como é que é agendamento na Marinha? Existe um link na Marinha, você vai clicar em cima, vai para esse agendamento, esse link, né? E nesse agendamento, você vai marcar entrega de documento. Eu entreguei lá para o dia 10 de outubro. Show! 10 de outubro, eu vou lá. O que eu levo lá na minha pastinha? Vou organizado, chego lá um pouquinho antes do horário, né? Porque a Marinha é cheia daquele agendamento. Ela pede um tempo aí de 20 minutos de adiantamento. Vou levar minha CNH. Professora, eu não tenho CNH. Tem problema. Faz um atestado médico. E o atestado médico tem que comprovar que você tem aptidão física para pilotar. Ah, por que a CNH não precisa do atestado médico, professor? É simples. Se você está habilitado para dirigir, a Marinha aceita isso como o atestado médico. Está habilitado, está habilitado. Ah, cheguei com a CNH vencida. Não vai. Não vai. Tá bom? É o comprovante de endereço. Se o comprovante estiver no seu nome, né? Ah, não está no meu nome. Eu moro com a minha namorada. Eu moro com a minha mãe. Tem problema. Vai fazer uma declaração. Atestado de prática, né? Já falei para você. Aquele atestado que eu entreguei para você na aula. Você vai levar nesse envelope aí. E uma requisição aos capitãos dos portos que você preste na hora. Juntei essa documentação no dia que eu agendei lá na entrega. Vai atender você lá o comandante lá. O soldado, o sargento. Vai conferir a documentação. Não precisa ser nada autenticado. Isso é tudo feito autenticação na hora. Porque o nosso funcionário tem fé pública. Mas você tem que levar a cópia. Levou a cópia que não precisa ser autenticada. Levou os documentos originais. Fez a conferência. Marcar a prova. Marquei a prova. Eu tenho que acertar 40 questões, tá? Porque se eu trabalhar para acertar 50% que você já passa, o que vai acontecer? Trabalhei para acertar 50% do 20%. Vou ser reprovado. Porque eu vou acertar 10%. Então eu trabalho para acertar 40%. Dá para acertar lá 35%, 36%. Mas você tem que acertar 40 questões. Aquele aluno que fala. Eu não passei na prova por uma. Eu fiz 19%. Não, você não passou na prova por 21%. Nação da Diva vai fazer 40 questões. Legal. Entenderam? A raiz amadora. O passo a passo. Qual é o próximo passo que a gente vai ter? Que é o nosso mestre amador. O pessoal lá está confundindo o mestre amador com o mestre lancha, tá? Lá no mestre lancha, na verdade, é a nomenclatura usada internamente na administração dos bombeiros. Isso não tem lugar nenhum. Você pode olhar na norma 03, que é a norma nossa de amador. Você pode olhar na norma 13. A norma 13 também não tem, que é a questão dos fluviários. Você pode olhar na norma 30, que fala sobre a carreira dos fluviários. Dos mercantes também não tem, tá? Não existe mestre de lancha, tá? Então na hora do edital sair lá, ele vai pedir ou o mestre amador ou a raiz amadora. Aí você tem que ficar ligado. Vamos lá. Mestre amador, onde que eu conduzo? Cara, já tá aqui, é uma navegação costeira, já falei pra caramba, vou repetir, são 20 milhas náuticas. Você pode sim ir em porto estrangeiro, mas como é que eu faço, professor? Eu vou ter que atravessar o oceano? Não. Atravessar o oceano é capitão. Por quê? Se atravessar o oceano, você vai ter ultrapassado as 20 milhas náuticas. Então, eu vou pra Argentina e é um posto estrangeiro. Eu vou lá pra Venezuela e outro é estrangeiro, né? Um é pro norte, outro é pro sul. Se eu for ao sul, onde eu vou ser? Argentina, posto estrangeiro, costeano. Se eu for ao norte, eu vou ser na Venezuela, no Caribe. Então, é isso, tá? É. Mas, professor, então, outro pré-requisito pra fazer. Ó, quanto tempo eu tenho que ter de arraio amador pra fazer a carteira de mestre? Não tem tempo. Pegou a carteira, no outro dia já pode fazer. Aí, como é que eu faço, professor? É simples. Você vai fazer o quê? Você vai pagar o Magia Rio de novo, 52 reais. A Marinha, ela não guarda documento, então ela vai repetir os documentos pra você. CNH ou atestar do médico com problema de endereço. Já expliquei, carteira de arraio, porque você já tem a carteira agora, é o pré-requisito pra poder fazer. Declaração. Qual é a vantagem agora do mestre amador? Você não paga nada pra fazer o mestre. Você tem uma bibliografia aqui na Noma 03 que diz que vai cair na prova. Você pode estudar em casa, pode pegar, comprar um curso à distância, pode pegar as dicas no YouTube, né? E fazer a prova, tá? A prova são 40 questões, tem que acertar no mínimo 20, é o mesmo modelo. Não precisa de aula prática. Hoje você vai se livrar da escola náutica, vai se livrar de mim, vai se livrar de todo mundo. É claro, prova é difícil, são cálculos matemáticos, longitude e latitude, navegação costeira. É um outro processo, não é a molezinha do arraiz. Não, quero pagar um curso. Me procura, eu vou dizer pra você, a gente tem curso, né? Você vai poder fazer. Ok? Vamos entender. Mestre amador não tem nada a ver com mestre lancha, mestre amador pode costear, arraiz não. Não existe, obviamente, perante a marinha função ou atividade do mestre de lancha, tá? Eu só tô reafirmando pra vocês aqui. Então, essa é uma... você tem que ficar claro pra vocês. Então, vamos lá. Diferença da função, eu já expliquei, mas eu vou falar rapidinho. A raiz amadora, ele tem área de navegação limitada em área 1 e área 2. Mestre amadora tem uma navegação limitada até 20 milhas da costa, sempre, né? Costeando via pela costa, ok? Então, eu tô deixando pra vocês aí o meu WhatsApp, tá? O meu telefone. Qualquer dúvida, eu convido vocês a poderem se comunicar comigo. A gente, como eu falei pra vocês, a gente também é uma escola náutica. A gente aí já tornou mais de 10 mil alunos, né? Somos campeões em habilitações náuticas. Só pra vocês entenderem, o Instituto, além de... Eu também faço todas as manutenções das embarcações da Marinha do Brasil. A gente também tem aqui na nossa gama de clientes aqui, os bombeiros são os nossos clientes, né? Depois eu posso passar o Instagram aí. Então, eu queria agradecer a vocês aí que estão se preparando pra concurso bombeiro. Você que quer ter sua lanchinha, quer poder trabalhar. E principalmente você aí que tava na dúvida da função de mestre lancha, que ela não existe, tá? Mais uma vez, um bom estudos a todos aí e rumo à vitória, né?